E mais uma do TR Show Influenciador. Pega a cena, bebê. O bravo tem nome, hein? Em parceria com o Nick Arts e Galera Mafia de Samba. Tamo junto, família. Gustavo Remix. Oficial. E eu sinto teu vento chocar A tua cara em cima de tu estar Eu passei no teu vento encerro Olhando conta do lugar E de braços abertos no fio Coração rende muito alta E uma coisa te peço A tua cara em cima de tu estar E de braços abertos no fio 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 E de braços abertos no fio